E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um game de Roblox aqui no canal. Hoje eu estou aqui na Torre of Elf, porque, novamente, eu estou no mesmo servidor que uma youtuber. E dessa vez eu estou aqui com a Lari Gamer, a Larissa Kawato. Isso mesmo, a galerinha, aqui o perfil dela para vocês verem. E estou muito feliz, novamente, por ter conseguido entrar mais uma vez aqui a Lari aqui do meu lado. Cadê, 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 cadê? Para mostrar para vocês aqui. Estou do ladinho dela. E, galerinha, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Peçam sugestões de vídeos aqui nos comentários. E me segue nas redes sociais, se você quer jogar Roblox comigo, basta você seguir a minha personagem, Lari Fox. Galerinha, eu não curto muito o Torre, mas estou aqui para gravar junto com ela, só por essa exceção. São, mas tudo bem. Vamos lá. Não sou muito boa no Torre. Não é um dos jogos que eu menos gosto, mas estamos aqui para gravar, não é mesmo? Pelo visto ela é boa. Eu sou péssima no Torre. Ainda mais quando tem mini bloquinhos e muita gente ao mesmo tempo. E, pelo visto, a Lari está gravando também. Deixa eu ver aqui. Nossa, não dá para ver nada com tanto efeito. Mas, pelo menos, tem escudo. Temos escudo aqui. Eu não estou conseguindo ver que tem muita gente junto. Sim, eu sou horrível no Torre. Galera do céu, galerinha do céu. Não sei onde que ela foi, mas tudo bem. Vamos lá. O pessoal está tudo animado aqui. Tem muita gente aqui. Eu achei que eu não ia conseguir entrar. Aqui, a Lari de novo. Eu achei que eu não ia conseguir entrar para gravar para vocês, mas eu, felizmente, consegui. E graças a Deus que nós temos o mesmo nome, né? Somos xará. Brincando aqui para descontrair um pouquinho. Aqui, ela aqui, galerinha, a Lari, a Lari Kawato, a Lari Gamer. Ela é a Lari Gamer e eu sou a Lari Foxy. Opa, parece que tem a... Galerinha, galerinha. Está muito difícil. Aqui, a Lari de novo. Estou aqui do ladinho dela. Mas eu não sou pouco no Torre para seguir ela, galerinha. Me perdoem por estar mostrando tão pouco. Mas aqui, aqui, ó, de novo aqui. Nossa, eu sou terrível no Torre, galerinha. Sim, sou terrível. É muito difícil passar esses mini broquinhos. Ainda mais com o servidor cheio, né? Aí fica mais difícil ainda, mas vamos tentando. Deixa eu tentar aqui. A pessoa está perguntando se ela está gravando. Bom, eu não sei dizer, mas pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ela seja fazendo algum desafio ou jogando com os inscritos. Mas eu estou muito feliz de ter conseguido entrar aqui no servidor junto com ela. Pessoinhas, eu ficando por aqui, né? A Lari saiu aqui do jogo. Agora que a Júlia conseguiu entrar aqui, ela também queria jogar, né? Coitada, não conseguiu. Eu tentei ajudar ela a entrar aqui no servidor. Mas não se inscreva no canal da minha minha equipe, não, por aqui, pessoalinhas. E, gente, dançar junto comigo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!